Desde a primeira edição, o Instituto Takemussu está aqui apresentando essas dicas a respeito do Aikido intermediário, que são fruto da experiência de 53 anos que eu venho desenvolvendo praticando Aikido. Não é só aqui no Brasil, mas no exterior, conheci muitos professores, muita gente, muita informação que a gente tem. E dessa, toda essa gamba de experiências, a gente pensou pontos aqui, pontos lá, que podem ajudar muito você a fazer o seu Aikido aí na sua academia. É muito importante lembrar que há três tipos de Aikido. E existe o Aikido básico, que provavelmente nós vamos fazer uma série com o sensei Alexandre Bull. Existe o intermediário, que eu estou fazendo agora, dando essas dicas, e depois tem o superior, que é onde há o uso mais forte da energia aqui. A primeira parte, ela é mais coreográfica, vamos dizer assim. Depois tem essa parte intermediária, que usa um pouco a conexão, e depois a parte adiantada, que usa a energia aqui. Não se esqueça de clicar aí no sininho, porque assim você vai receber as próprias edições automaticamente, quando elas forem publicadas com as dicas que você vai poder usar no seu Dojo. Não deixe de participar e assistir o nosso canal. Se você é Aikidoísta, ou praticante simpatizante do Aikido, você vai encontrar nesse canal os grandes mestres do Aikido mundial, que você pode assistir e pode absorver esse conhecimento, assistindo a essas peligas. São filmes muito especiais que a gente escolheu a dedo. Hoje vamos mostrar uma coisa interessante de como os princípios do Aikido, tanto do moderno como do tradicional, desenvolvido pelo filho do Onsasei, como do próprio Onsasei, foram aplicados na técnica de armas. Esses princípios, na verdade, mais profundamente ocorrem quando as armas se cruzam. Mas vamos mostrar aqui hoje essa parte mais básica, que ocorre quando a pessoa agarra a mão da outra. Então, agora nós fizemos já, nas anteriores, mostramos o Hikkyo, o Hikkyo, o Sankkyo. E agora vamos mostrar o quarto princípio, o Yonkyo, como ele é aplicado. As pessoas confundem o Hikkyo com o Yonkyo, mas observando a aplicação com a espada, fica bem claro a diferença de uma e de outra. Então, os dois samurais estão conversando, conversando e tal. De repente, um resolve pegar a espada e matar o outro. O outro, então, se defende. O mestre Wagner Bull formou mais de 400 faixas pretas oficiais, todos registrados na central mundial em Tóquio. Foi o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PHD de Aikido. Ministra curso de aperfeiçoamento para faixas pretas de qualquer estilo, desde que filiados a organizações reconhecidas pelo Aikikai de Tóquio. Inscrições pelo fone DDD 11 9 7654 8015.